Tour de France 2021, décima sexta etapa, 169 quilômetros, quatro montanhas, para quem gosta do resumo do resumo, várias movimentações no início da etapa, com a concretização de fuga, um grupo de três ciclistas conseguiu se manter isolado por boa parte da etapa, entre esses três ciclistas, Patrick Conrad, da equipe Bora, faltando 36 quilômetros, se mostrou o mais forte, o mais disposto a conquistar a etapa, deixou os dois companheiros de fuga para trás, cruzou a linha de chegada em primeiro e conquistou mais uma vitória para a equipe Bora, Enquanto isso, na classificação geral, o grupo da camisa amarela era um grupo mais passivo, não aconteceu nenhuma grande movimentação, todos cruzaram a linha de chegada juntos, não houve alteração na classificação geral Essa foi a décima sexta etapa, uma etapa relativamente frustrante para os torcedores, de qualquer forma, esse foi o resumo do resumo Agora, para quem quiser falar sobre a décima sexta etapa de forma um pouco mais detalhada, vamos começar com a entrevista do Cavendish, antes do início da etapa Ele foi perguntado como ele administra passar pelas etapas de montanha e não ser cortado E ele disse que a equipe, The Clinical Quick Step, é uma equipe que sabe fazer isso Então eles possuem a informação não só que vem do carro, mas a assistência dos ciclistas que estão com ele Para passar pelas etapas de montanha, tentando gastar o mínimo de energia possível e ter a certeza que eles não vão ser cortados Lembrando que o tempo de corte é baseado em um percentual em relação ao tempo do vencedor da etapa Então durante a etapa, eles não tem certeza exata de qual será o tempo de corte O que a equipe faz no carro, eles fazem uma projeção de vitória de quem está na frente, no caso do Patrick Conrad Eles começam a fazer uma projeção e eles transformam essa projeção na projeção do tempo de corte E eles ficam se comunicando durante a etapa para ter certeza que eles estão no pace certo Fazer isso sozinho é difícil, fazer isso com a assistência de dois, três companheiros de equipe se torna mais fácil Essa é uma das vantagens de fazer parte de uma grande equipe como a Quick Step Começo da etapa, ou na verdade, 169 km, as quatro montanhas Por incrível que pareça, essa montanha categoria 4, esse cucurutozinho do final Ela poderia ser um elemento estratégico, mas no final das contas, nem a fuga, nem o grupo da camisa amarela Usou essa montanha categoria 4 ou não usaram montanha nenhuma como um elemento estratégico Começo da etapa, eles largaram do topo da montanha Então era, largaram ou não? Eles começaram o deslocamento, foram 17, 18 km de deslocamento Como vocês podem olhar na parte superior da tela, esses 14.1 km é para começar a etapa Essa é a distância percorrida, a distância que faltava para eles percorrerem até o km 0, que é o começo da etapa Já estava previsto que eles encontrariam chuva Além da previsão de chuva, eles largaram no topo da montanha numa temperatura extremamente fria Isso fez com que a organização resolvesse que seria melhor com que eles parassem no km 0 Para ajustar a roupa, as camadas de roupa Vários atletas largaram com muita roupa, por largar no topo da montanha Você basicamente só descida, então não dá tempo nem de aquecer Você só tem o frio, você não tem o aquecimento Então eles resolveram parar para que os atletas ajustassem a configuração das camadas de roupa Tendo feito isso, voltaram a pedalar O grande espetáculo, ou na verdade o grande diferencial dessas etapas Que tem se mostrado monótonas e em média para nós torcedores É que tem acontecido muita coisa nos 30, 40 primeiros quilômetros Para conseguir, para a fuga conseguir se estabelecer Então o pelotão faz muita força para tentar neutralizar algumas movimentações da fuga E nesse momento, a gente precisa lembrar que a cada etapa Você diminui drasticamente a chance de algum atleta conquistar uma vitória Então, diferentes atletas fazem diferentes motivações No começo do Tour de France, geralmente é o pelotão que neutraliza a fuga Nesse momento agora, são os próprios interessados em ganhar a etapa Que neutralizam movimentações O que acontece é que alguns atletas muito fortes Eles saem para essas movimentações Eles trazem muitos atletas juntos Porque eles sabem que tem um cara forte Que vai fazer força E que vai aumentar a chance da fuga se manter isolada do pelotão Só que esse atleta mais forte, ele não quer tanta companhia assim Porque ele não vai ficar fazendo força para todo mundo O que ele quer é que um, dois atletas Com que esses atletas estejam juntos Para que eles possam trabalhar juntos Então eles tentam nivelar Tentam encontrar parceiros do mesmo nível E vocês imaginam que isso deve ser extremamente difícil de acontecer Por isso que esses primeiros quilômetros são tão nervosos De qualquer forma, várias tentativas de fuga Várias movimentações acontecendo Enquanto isso acontecia A grande disputa do dia foi A luta pelos pontos da segunda colocação da camisa verde entre o Michael Matthews E o nosso sprintista escalador E o nosso sprintista escalador Cobrelli Com certeza tem várias equipes de olho no Cobrelli Se eu não me engano, o Cobrelli nunca conquistou uma vitória em uma das três grandes voltas O que, pela qualidade dele, é realmente incrível O Michael Matthews, no sprint intermediário Passou a linha de chegada na frente do Cobrelli E isso deu um número Ele acabou conquistando um número maior de pontos Do que o Cobrelli Esse foi o momento Poderia ter acontecido algo E não aconteceu Porque as outras equipes Da classificação geral Que deveriam fazer algo Para abalar A confiança Do Pogacar Essas equipes não fizeram nada A Ines não fez nada A Education Force Não fez nada Nenhuma equipe fez nada Que momento foi esse? Quando o pelotão naturalmente acelera Para passar pelo sprint intermediário Fica muito nervoso Se isso pega um grupo Que não está prestando atenção Tem quebra no pelotão Esse momento que vocês veem o Bradley Wings Fazendo a entrada dele e falando O que ele está dizendo nesse momento? Vários atletas Quase todos os atletas da UAE Equipe do Pogacar Ficaram numa quebra no pelotão E o Pogacar Estava sozinho No pelotão principal Com todos os interessados Com todas as equipes O que ele disse é Eu não entendo Por que as outras equipes Não estão aproveitando Esse momento Para deixar Todos os atletas Que poderiam Proteger O Pogacar Para trás Já que a quebra Já estava estabelecida O pelotão esperou Esse grupo Que ficou para trás Incluindo Todos os atletas Que poderiam ajudar O Pogacar Então Sinceramente Essa Se houve uma grande falha Hoje Ou se houve Uma falta de iniciativa Foi Especialmente Durante o sprint intermediário Onde houve Uma quebra do pelotão E toda A equipe do Pogacar Tinha ficado para trás E nenhuma equipe Fez nada Essa era A Tinha duas fugas Um trio na frente E esses atletas Incluindo Na verdade Tinha o trio na frente Esses atletas Incluindo O Conrad O Godou O Perichon Cosnofra Que não apareceu mais O Cobrelli Michael Matthews Entre outros Esse era o grupo O grupeto Que incluía Obviamente O Cavendish E a Dequini Quickstep A Dequini Quickstep Ela tentou Com o Kasper Esgren Fazer algumas movimentações Na frente Para tentar Ir para a fuga Mas como eu disse O Kasper Esgren Por exemplo É um cara Que se ele for na fuga Vários outros atletas Vão tentar pegar carona Então Isso acabou Não se concretizando Então não tinha Nenhum atleta Com peso Na fuga Nesse momento Mas em compensação O Mark Cavendish Estava no grupeto Sendo protegido Para ter certeza Que ele cruzaria Terminaria a etapa De hoje Sem ser cortado Faltando 52 quilômetros Essa era a situação Um grupinho Na frente Com três ciclistas Os perseguidores O Cosnofra Começava a sofrer Que inicialmente Estava na fuga E a camisa O grupo da camisa amarela Camisa branca De pelotas vermelhas Camisa branca A seis minutos E quarenta E dois Esse foi o momento Em que a UAE Que Teve o bônus De o pelotão Esperar Com que todos os atletas Fossem pro pelotão Todos os atletas Foram pro pelotão E eles foram Pra cabeça do pelotão A Iambovisma Com o Sep Kuz Vencedor da etapa Antes do dia off E o Vanar Dava a impressão Que eles iriam fazer Algo fantástico Seria algo Realmente De tirar o fôlego Uma aceleração Explosiva Com o Vanar Trazendo o Sep Kuz E o Vingengard Na roda Se eles conseguissem Fazer isso Quebrando o pelotão A chance Do Vingengard Ganhar algum tempo Sobre os adversários Era muito grande E existia Talvez A possibilidade Do Pogacar Não se incomodar Com essa movimentação Do Vingengard Pela vantagem Que ele tem Só que isso Ficou só na teoria Eu acho que seria Uma grande movimentação Na teoria Agora a gente não tem A mínima ideia De como tá a perna Do Vanar Que se mostrou super bem A do Sep Kuz Não tanto E também a gente não sabe O Vingengard Porque é fácil Olhar um garoto Super jovem Na classificação geral E imaginar Que ele é imbatível Que ele tá se sentindo Super bem E talvez ele não esteja Esse foi o momento Exato Aonde O O Conrad Da equipe Bora Forçava o ritmo E deixava Começava Um atleta Da Total Direct Energy Começava a sobrar Olhando a fuga Um atleta Da Total Direct Energy Um da O Ant Guper E um Da Bora Naturalmente Algum atleta É muito mais forte Ele começa a perceber Que o revezamento Já não flui mais Então começa a acontecer A seleção natural E esse foi o primeiro Momento da seleção natural Que era O Fabian Dolby Dolby Esse era o exato Momento que eles estavam Eles estavam subindo A montanha Categoria 4 Que para a fuga Diferente do que eu falei No início do vídeo Para a fuga Realmente representou Um momento Talvez a última oportunidade Para aqueles atletas Que se sentem confortáveis Em fazer uma fuga solo E foi isso Que o Que o Conrad fez Enquanto isso Que estava na fuga Desde o sprint intermediário Era o Colbrelli E o Colbrelli Ele ficou Junto Com o Gadu Goldu Ou Galdu Goldu Ele ficou junto Com o Goldu Então sim É um cara Escalador Com potencial Para lutar Pela classificação geral E junto com ele Um sprintista Que é o sprintista Escalador Colbrelli É realmente Incrível O que o Colbrelli Tem feito Durante a descida O Goldu Ele não estava Confortável Em ficar sozinho Essa curva Foi o momento exato Onde o Colbrelli Perdeu um pouco A roda da bicicleta Porque o asfalto Estava molhado E o Godu Ele pegou Olhou para trás Percebeu que o Colbrelli Tinha ficado E fez um sinal Tipo Vem comigo Que eu não vou sozinho Então foi engraçado Esse momento E também foi engraçado Porque o Colbrelli É um cara Que ele tem Uma ótima performance Em prova clássica E é estranho Ele não ter Essa habilidade Ele se mostrou Muito mais Inseguro Comparado com o Godu Durante a descida Tanto é que o Godu Teve que esperá-lo Enquanto isso Essa era a imagem Do pelotão Camisa amarela Vocês imaginarem Faltando 25km Todas as equipes De ladinho Sem fazer nada Esse funcionário De hoje O Bradley Wings Na moto Ele estava Extremamente inconformado Ele falou assim Eu nunca vi isso Eu nunca vi Um momento Tão estratégico Tão importante Asfalto molhado Uma quebra da equipe Mostrando uma possível Desorganização E nenhuma outra equipe Não faz absolutamente nada Ah vão ter duas etapas duras Mas cada etapa Que passa Você tem menos oportunidade De somar Diferença de tempo Você não muda a classificação Na décima sexta etapa Você mostra Que você está vivo Você mostra Que a equipe está organizada Você ganha um minuto Quarenta segundos Um minuto e meio E daí você começa A mudar a confiança A mudar a dinâmica Do grupo Parece que nada disso Está acontecendo Esse era o grupo Do camisa amarela Esse era o grupo Tinha a fuga E esse era o segundo grupo Da fuga Que continuava com o Cobrelli O Cobrelli e o Godú Eles fizeram aquela movimentação E o Godú Ele realmente Ele não estava com perna E parece que o Cobrelli Também ele contar Com o sprint dele Esperou esse outro grupo Chegar E esse grupo Incluía o Michael Matthews Então O Patrick Conrad Estava no voo Solo dele Faltando seis quilômetros Ele já tinha uma vantagem De quarenta e nove segundos Desse grupo Então ele não podia Se dar ao luxo De bobear Ele tinha que manter O foco Em tentar aumentar Essa diferença Ele cruzou Ali a chegada Em primeiro E essa é a chegada Do grupo Do grupo incluía O Michael Matthews Que está lutando Pelo acúmulo de pontos E o Cobrelli Então teve um segundo sprint Para conquistar pontos Da camisa verde No primeiro No sprint intermediário Foi o Michael Matthews No Na chegada Quem passou em primeiro A linha de chegada Quer dizer Após a vitória Do Conrad O segundo ciclista A cruzar a linha de chegada Conquistando pontos Importantes Para a camisa verde Foi o Cobrelli E em terceiro O Michael Matthews Essa é a comemoração Do Patrick Conrad O que ele disse É que ele observou A vitória Dos atletas Como o Sepp Kuz O Nils Pollett E mais um Que em geral Essa vitória Ela aconteceu Porque eles fizeram Uma movimentação Sozinhos Solitária Faltando 30 40 quilômetros E ele falou Se eu quiser Aumentar a minha chance De vitória Eu tenho que fazer A mesma coisa Ele fez E deu certo Olha que bonitinho O grupo da camisa Amarela Todo mundo Um do ladinho Do outro Eu acho que estava frio Eu acho que eles queriam Se sentir mais confortáveis Vão ficar todo mundo Quentinho Todo mundo juntinho Ninguém fez Absolutamente nada Esse é o Bradley Inglis Inconformado Que não acontecia nada Ele estava Atrás do pelotão Ou seja Na moto Ele está vendo O que está acontecendo Ele está escutando Os ciclistas Ele está sentindo O nervosismo Ou não Do pelotão Ele falou que não Não tinha nervosismo não Estava todo mundo de boa Todo mundo passeando Esse foi o momento A Cofi diz Esquece essa imagem Por um segundo Antes do Do Vanar Estar aqui destacado A Cofi diz Ela fez uma movimentação Saindo Desse grupo Imagina o seguinte Vocês estão vendo aqui Na parte de baixo Da tela Que tem os ciclistas Da Cofi diz Incluindo o Martã Eles foram subindo Pela direita Do pelotão Fizeram uma aceleração Tá Eles fizeram uma aceleração Eles não conseguiram Se destacar Do grupo Mas eles Quebraram Essa Essa monotonia Da subida Eles colocaram Uma pimenta Eles fizeram A aceleração Quem Continuou Acelerando Foi O Vanar Então como vocês Podem perceber Atrás do Vanar Estão os ciclistas Da Cofi diz O Vanar Ficou fazendo força O Vanar É um cara Extremamente forte Ele ficou fazendo força Durante alguns segundos A hora que ele olhou Para trás Ele não viu ninguém E ele balançou a cabeça Porque a impressão Que deu É que ele queria Primeiro que talvez O Sep Kuz Viesse com ele O Sep Kuz Não conseguiu Não conseguiu vir E que os atletas Da Confidis Também não conseguiram vir Então ele ficou Meio inconformado Mas a partir desse momento Começou a acontecer Algo que Era difícil entender Qual era o real objetivo Que é Essa imagem O Vanar Ele simplesmente Puxou O grupo Com todos os interessados Pela classificação geral Até a linha de chegada Ou até Os 400 metros finais Qual o motivo Exato disso Não sei Durante a transmissão Diferentes comentaristas Eles estavam falando Diferentes opiniões Sobre isso Mas nenhuma opinião Fazia sentido Para a classificação geral Eles falaram Que talvez O Vanar Tivesse Meio de saco cheio Porque ele ficou Muito tempo ali No pelotão Da camisa amarela Ninguém fez nada E ele resolveu Fazer alguma coisa Daí o Sepp Kuss Não conseguiu vir O Vingengard Não conseguiu vir Talvez a frustração Do Vanar Não ter conseguido Ir para a fuga Porque ele está Extremamente marcado Acho que ele resolveu Tirar o rádio Do ouvido E falou assim Quer saber de uma coisa Vocês não querem fazer nada Eu vou levar vocês Eu vou dar uma carona Entra aí No trem Do tio Vanar Levou todo mundo Carapaz Carapaz Uram O'Connor Bilbao Iseguir Lutisenko Pogacar Todo mundo Todo mundo Todo mundo junto Essa é a imagem Do Do Cobrelli Cruzando a linha de chegada E essa foi A classificação Do dia Conrad Cobrelli Matthews E esses são os caras Da fuga Tá E essa classificação Geral Que não mudou nada Pogacar Uran Vingegaard Carapaz O'Connor Kelderman Lutsenko Mas Martin Bilbao Só pra Uma imagem aqui Esse é o grupo Incluindo O Peter O Peter Saga O Peter Saga Ficou tantos anos Vestindo a camisa verde Que mesmo eu Sendo um super fã Do Cavendish Toda hora eu falo Peter Saga Esse é o grupo Do Cavendish Cruzando 23 minutos Após Voltando aqui Pra vocês me ajudarem A entender o seguinte Quando a gente olha A classificação A classificação geral É claro Como torcedor A gente quer que os caras Façam ataques E etc Mas Olhando Pelo lado Atleta Os caras estão cansados É difícil É como eu disse Ah vai atacar onde Só se eu for me atacar No chão Não tenho Não tenho perna Não tenho fôlego Eu tô morto Eu tô feliz Por estar aqui Tem esse aspecto E quando a gente olha Rigoberto Urã Vingegaard Carapaz O'Connor Kelderman Lutsenko Enrico Mas Pra esses caras É importante Terminar nessa classificação É importante Terminar entre os três Entre os quatro O que precisaria Nessa classificação geral Era um cara Aonde ele não tem interesse Em ser o segundo E ele tá disposto A fazer Ele tá disposto A colocar em risco O top 10 dele Pra tentar uma vitória Vamos criar um cenário Que tipo de cara Que é esse Vamos imaginar Que nós tivéssemos Na classificação geral Entre os cinco Seis primeiros Nibali O próprio Chris Froome Se ele estivesse Numa outra fase O Chris Froome Chegou naquele grupeto Junto com O Cavendish Pra vocês perceberem Como tá difícil Pra ele Mas vamos imaginar Que pro Nibali E o Chris Froome Eu até colocaria O Rigoberto Urã Mas a impressão Que dá É que o Rigoberto Urã Ele ficaria Extremamente feliz Em ter um segundo lugar No Tour de France O que é motivo Pra se sentir feliz Quem são os caras Que já estão Num nível Aonde Segundo Entre A chance de perder O top 10 Pra tentar ganhar A camisa amarela Vale a pena Pro Chris Froome Talvez pro Nibali Se nós tivéssemos Algum cara Com esse perfil Daí sim Eu acho Que nós teríamos Uma movimentação Extremamente agressiva Porque o Chris Froome Ia falar Tô fora Segundo lugar Eu quero conquistar O meu quinto título Eu não quero Segundo lugar Vamos botar Vamos quebrar tudo Se eu explodir o motor Ok Pelo menos Eu tentei Agora Eu falaria isso Pro Vingengard Vingengard Faz o seguinte Tenta fazer uma fuga Com 30km Se você explodir o motor Ok Você vai ter outra oportunidade Só que sendo super jovem Falei assim Mas pra que que Pra que que eu vou abrir mão De um pódio no Tour de France Eu nunca conquistei Nenhum pódio Eu nunca tive entre os 10 primeiros Sabe aquela história Esqueça o ideal Faça o básico E tenha uma carreira incrível O ideal é ganhar o Tour de France Só que antes de ganhar o Tour de France Talvez Para a maior parte dos atletas Você primeiro participa do Tour de France Depois você chega entre os 30 primeiros Entre os 20 primeiros Entre os 10 primeiros Você chega entre os 3, 4 primeiros E daí você ganha o Tour de France Essa seria a regra natural do desenvolvimento do esporte É claro que está acontecendo exceções com uma frequência muito maior Que já nem são consideradas mais exceções O próprio Pogacar Mas se a gente olhar para o Egan Bernal O Egan Bernal também já entrou na história De que falou assim Ei, ei, ei Calma aí Ganhar a grande volta não é assim Não vai acontecer toda hora de forma tão fácil Então eu acho que essa classificação geral Ela está meio condenada a essa vantagem que o Pogacar tem Sim, falta muita coisa para acontecer Mas não dá para esperar com que a camisa amarela caia no seu colo Porque o Pogacar teve um péssimo dia A gente não sabe se ele já teve o péssimo dia dele Que geralmente acontece Se ele vai ter o péssimo dia dele Mas não dá para ficar esperando com que isso aconteça Eu acho que seria justificável esperar com que ele tivesse um péssimo dia Se ele não estivesse sendo inteligente Ou seja, se ele tivesse a camisa amarela Porque ele estivesse fazendo ataque desnecessário Porque ele estivesse queimando a equipe Não, ele não está queimando a equipe Ele não está fazendo ataque desnecessário Ele está competindo de forma inteligente Sim, ele pode ter um dia ruim Ele pode perder muito tempo Mas se isso acontecer É inteiramente por erro dele Não porque alguém forçou ele a cometer um erro Essa é a questão Essas são as minhas perspectivas Sintam-se à vontade com os comentários Complementos, correções E alguma coisa a mais Dá um like aí, pô Ah, nunca falei isso, né? É isso Braço, galera Tchau